Estamos de volta com mais um programa da Expo Religião. Hoje nossa convidada, Mãe Nilce, que vai nos contar um pouco, não só da religião dela de matrizes africanas, mas de dois trabalhos muito importantes que eles fazem dentro da religião. Um é a Renafro Saúde, é nacional, cuida da saúde das pessoas, tanto a saúde física como a saúde mental e esteja esse trabalho no acolhimento de mulheres. E o outro, como vocês podem ver, são essas oficinas. Essas oficinas que geram cestas básicas que são distribuídas para todos. Como vai, Mãe Nilce? Olá, Luzia, vou bem. Quero agradecer, convido para participar desse programa tão importante. O povo de terreiro está ocupando esse espaço. Muito obrigada. Mãe Nilce, vamos começar. É Mãe Nilce de... Iansã. Mãe Nilce de Iansã. Isso. Mas a senhora no terreiro ocupa um cargo. Ocupo. Eu aqui no Iremolú Sul, eu ocupo o cargo de Iá e Bé. Iá, mãe. É Bé é a comunidade, o todo. Então, a senhora seria a segunda pessoa depois da Iá Lurixá. Não. A segunda pessoa seria a Iá Quequerê. Certo. É a mãe pequena. Perfeito. Mãe Nilce, como é que começou esse seu interesse pela Renafro Saúde? E o que é a Renafro Saúde? Então, a Renafro Saúde é a rede nacional de religiões afro-brasileiras e saúde. A minha parceria com o Renafro começa em 2004. A Renafro foi criada em 2003 durante um seminário lá no Maranhão. Criado pelo organ José Marmo, que também era da área da saúde, que ele era dentista. Ele cria a Renafro em 2003 e em 2004 me convida para ser a secretária executiva. E a coordenadora nacional do grupo de trabalho GT Mulheres de Axé. Assim começa o meu trabalho junto à Renafro. Certo. Então, verdadeiramente, a senhora entrou em 2004 como secretária. Bem, eu como acompanho a senhora. Eu só vejo Mãe Nilce no aeroporto. Partiu Fortaleza, partiu Ceará, partiu. O que é esse trabalho? Essas viagens todas que eu faço, nem todas é por conta da Renafro. Eu hoje sou a coordenadora nacional. Porque o nosso coordenador volta para casa, falece em 2017, e me entrega dentro do hospital, em contato internado, a coordenação nacional da rede. Então, eu junto com o País de Santos, lá de Porto Alegre, do Batuque, porque a Renafro, ela agrega essa diversidade. Não é só a Candomblé. É Umbanda, é Batuque, é Terecô, Tamodimina, Xangô, Xambá. Isso tudo é a Renafro. Então, ele me entrega a Renafro, a coordenação nacional. Então, muitos trabalhos, junto com a Renafro, eu não só fiz no Brasil, em várias cidades, como no exterior. Eu já fui a Dakar, no Senegal, eu já fui a Honduras cinco vezes, por conta da Renafro. E outros países que eu visitei. Mas a maioria das minhas viagens é por conta dos projetos aqui, no Ileu, no Iossum. Porque eu coordeno os projetos sociais da casa, que são cursos. Eu estou trabalhando violência doméstica e familiar desde 2005, antes da Lei Maria da Penha. Em 2006 veio a Lei Maria da Penha. E até hoje eu continuo trabalhando violência doméstica e familiar. Eu hoje sou conselheira do CEDIC, do Conselho Estadual do Direito da Mulher, por conta do trabalho feito aqui no Ileu, no Iossum. Mas esse trabalho feito com as mulheres que sofrem violência, ele não estaria integrado também à Renafro? Sim, completamente. Porque a Renafro, ela possui cinco GTs. Homem de axé, mulher de axé, juventude de terreiro, política, enfim. Ela agrega isso tudo aí. Então, a gente viaja muito. A Renafro hoje possui 52 núcleos em todo o país. Você vê como é que eu ando realmente por conta da Renafro. Então, é claro que o que acontece aqui no Rio, acontece em outras cidades. Muitas mulheres são violentadas. Quando uma mulher sofre violência doméstica, o que essa mulher tem que fazer? E a delegacia, não é isso? Está vendo? Mas ela não vai. Ela vai ao terreiro. Vários motivos levam as pessoas, principalmente as mulheres que são violentadas, a procurar os terreiros. Qual é a nossa função aqui no terreiro? É acolher. Nós somos aqui um espaço de acolhimento. Nós somos um espaço de escuta. Nós temos que sentar, acolher essa mulher, ouvi-la. E a partir daí, sim, ver quais as suas demandas, encaminhar, orientar. É isso que nós fazemos. O que a senhora acha que acontece? Essa mulher, ela se sente mais à vontade de vir até o terreiro, falar com uma outra mulher dentro dessa condição, desse acolhimento religioso? Eu acredito que sim. Porque você sabe que a nossa tradição é uma tradição matriarcal. Temos alguns, faz, temos. Mas é matriarcal. Então, elas procuram realmente para as mulheres, que elas sabem que vão se sentir acolhidas. Porque todo mundo sabe disso. Muitas mulheres, quando procuravam uma delegacia legal, ela não era bem atendida. Tipo, o que houve? Está com a casa arrebentada. Ah, meu companheiro me bateu. Ué, bateu? Tu fez o quê? Não tem motivo. Ah, o rapaz na rua passou a mão em mim, me agarrou. Também tem o quê? Está com esse vestido curto? Não é assim que elas tinham que ser atendidas na delegacia. Mas era assim que elas eram atendidas pelos delegados. Então, você vê, a luta pela DEAN foi grande das mulheres. Eu participei dessa luta. Para eles conseguirem as DEANs, para que essas mulheres fossem ouvidas, se acolhidas por uma delegada. E vocês costumam acompanhá-las até na hora que elas prestam a queixa? Muitas vezes. Eu já fiz vários eventos aqui. Nós fazemos aqui vários eventos, várias publicações, inclusive. Mas tem três foros contra a violência. Então, eu sou uma delegada. Doutora Sandra Ornelas é uma delas. Ela veio aqui várias vezes. Falei para ela. Doutora Sandra, quando uma mulher sai daqui encaminhada pelo terreno, a senhora, por favor, dê o mesmo acolhimento e escuta o que o terreno dá para essa mulher. Entendeu? Então, nós temos essa parceria. Por isso que eu digo para o meu povo, Xaxé. Vamos trazer a gestão local para dentro do terreiro, para que eles tirem esse imaginário negativo e conheçam o trabalho que é feito dentro dos terreiros. Perfeito. E a Renafro hoje, ela já dá frutos? Muito. Muito. Já existe uma conscientização? Sim, existe. Da importância da saúde? Existe. Porque a Renafro, a Bênia da Verdade, ela é uma rede que promove saúde. Ela é criada justamente para fazer aquilo que o terreiro já faz. O terreiro é o espaço de promoção da saúde. Nós temos nossas práticas, nossos saberes. É dessa forma que nós promovemos a saúde. Eu vejo que vocês também fazem livreretos. Sim, sim. Que são distribuídos. E várias publicações sobre saúde, sobre direito humano, sobre direito da mulher e sobre o que é, sobre culinária. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal da Mãe Nilce, que eu dou aula de culinária, da nossa culinária tradicional de terreiro. Entendeu? De matriz africana. De matriz africana. Então, tudo isso, o terreiro promove. Perfeito. Aí, eu gostaria de fazer uma... Voltando aqui à Renafro. Numa live que nós fizemos agora há pouco tempo, nós discutimos sobre o filme Nosso Lar. No Nosso Lar, o André, quando chega no Nosso Lar, ele antes de chegar no Nosso Lar, ele passa por um lugar sombrio, por um lugar horrível. E quando ele chega ao Nosso Lar, ele pergunta o porquê, já que ele teve uma vida em que ele ajudava as pessoas e tudo mais, os Espíritos explicam que ele se suicidou. E ele diz, não, não me suicidei, eu tive uma forte dor e essa dor me levou à morte. E aí, os Espíritos explicam. Quando você não cuida do seu corpo, é uma forma de suicídio. Também, você é obrigado a cuidar do corpo que, nesse momento, sua alma habita. Quer dizer, esse é o trabalho da Renafro? Sim. Por que esse cuidado? Porque nós somos da tradição dos orixás, de incorporação. O nosso corpo é a morada dos nossos orixás. Então, se ele não tiver cuidado, não tem corpo. Nós temos que estar com o corpo, com a medição, com o corpo tratado, cuidado, para que esse orixás venha até nós. O nosso corpo, realmente, é a morada dos nossos orixás. Então, temos que nos cuidar sempre para que ele se chegue. Então, isso seria um dos motivos do terreiro ainda não ter voltado, pós-pandemia. Sim, bom, pelo menos aqui, eu tenho incentivado, eu tenho feito muitas lives, você sabe. Eu tenho incentivado muito ao povo de terreiro. Não vamos fazer festa agora com aglomeração. Sabe por quê? Porque o orixá não quer. O orixá nos quer saudáveis, para que breve, em breve, nós possamos estar juntos. Não tem como fazer canomblé, fazer umbanda, fazer batuque, telecom, sem aglomeração. Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós colocamos bênçãos, beijando as mãos do outro. Então, mesmo que haja álcool em gel, que haja máscara, não vai dar certo. Não dá certo. Vamos aguardar, até porque é o orixá que está determinando. Não faça sua festa. Então, não vamos fazer. Vamos aguardar. Está chegando aí a hora. Está chegando muito perto a hora de fazer. E mais uma pergunta sobre a Renafro, Mãe Nilce. Aqui, no Rio de Janeiro, a procura é grande? Pela rede? É. Não. Infelizmente, nós tivemos uma baixa aqui no Rio de Janeiro. Mas, em outras cidades, realmente a Renafro tem ações espetaculares. Eu, infelizmente, não tenho como estar à frente de certas ações aqui no Rio. Eu estou delegando algumas funções. Tivemos agora o pai Renafro, que voltou para casa recentemente. Eu havia dado a ele a função de coordenador do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, dei a coordenação para uma mãe de Santo Lúcio, da Baixada Fluminense, Toura, para ela coordenar. Eu tenho o homem de axé, que é coordenado pelo Flávio Costa. E eu estou tentando agora voltar a mobilizar a Renafro no Rio de Janeiro. Porque em outros estados, realmente, está nativa sempre. Entendeu? Eu estou, inclusive, agora preparando o próximo Seminário Nacional da Renafro, que vai ser no Maranhão. Eu quero fazer no Maranhão. Eu fui ao Maranhão, e aí um dia, Josia, eu visitei cinco secretarias. E fui muito bem acolhida pelo povo lá do Maranhão, o povo do Tambor de Minas, né? Tem lá, tem Canobreta também, tem banda. Então, para preparar o nosso próximo seminário, que já era para ter acontecido. Mas, por conta da pandemia, infelizmente, não aconteceu. Mas, em breve, teremos lá o próximo seminário. Por que a senhora acha que aqui no Rio de Janeiro nós temos essa baixa? Eu não sei. Sinceramente, isso não é da agora, não. É desde a época do coordenador. Nós tentamos fazer algumas ações em alguns terreiros aqui no Rio. Fizemos algumas coisas. Inclusive, a nossa coordenação Juventude de Terreno Nacional é aqui no Rio. Mas não conseguimos muito mobilizar. Assim como em Salvador. Agora que eu estou conseguindo... Agora você vê, Salvador. Agora que nós estamos conseguindo mobilizar mais os terrenos em Salvador. Para as ações da Renafro. E temos uma grande parceria, muitos terrenos. Brasília. Entendeu? Mas aqui no Rio nós vamos chegar até lá. Vamos, porque já falei para o povo. Povo de Axé, povo de matriz africana. Vamos ser a favor de nós mesmos e vamos nos unir. Vamos ser a favor de nós. Porque contra nós já tem muitos. Vamos nos unir e fazer alguma coisa. Vamos ocupar os espaços. Eu vivo lutando para que o povo se candidate. E para que o povo vote nos nossos candidatos. Nós temos que ocupar os espaços de distância política. A gente precisa de política pública. A gente não quer telha. A gente não quer batata. Isso aí nós nos unimos e conseguimos. A gente quer política pública para o nosso povo. Perfeito. Bem, vamos então a um intervalo. E daqui a pouco nós voltamos para falar agora dessa ação social que vocês podem ver aqui atrás da gente, que geram cestas básicas. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.